Mais um vídeo aqui de Rise of the Tomb Raider. A gente tá aqui nas minas abandonadas. Só vamos ver se a gente tem algo aqui. Não, então a gente tem que prosseguir com o Jacob aqui pra dentro. Jacob é o nosso amigo e a gente tá usando sinalizadores pra... No caso, eu tô... Acho que isso aqui é tipo... É uma daqui... Eu não sei como é que é o nome disso aqui, mano. Acho que em inglês é Light Stick, só que em português eu não sei. É... Só lembrando ali que, né, o David tá usando... David? Por que eu falei David? Não, porque ele me lembra o... David do The Walking Dead Season 3 por algum motivo. Mas enfim, só lembrando ali que o Jacob... Tô usando um sinalizador, isso é muito perigoso. Vamos lá. Eles usam máquinas e explosivos pra digitar mais. Fazam muito dano. Muitos dos passos antigos se desculparam, mas é seguro agora. Ou... Isso já era. Isso não parece bom. A Trinity deve ter encontrado o equipamento antigo minuto. A Trinity deve ter encontrado o equipamento antigo minuto. Eles estão tentando terminar com o que a gente começou. E não existe uma outra passagem até lá. Eu não tenho medo. Não existe nenhuma... A Trinity deve ter encontrado o que... Tá bom, vamos correr aqui. Caiu um avião aqui, que? Que? Isso aqui é uma mina... Isso aqui é uma escavadeira, né? Espero que seja uma escavadeira. Porque se ele for um avião, eu vou ficar bem preocupado com a geografia desse lugar. Vai logo. Boa. Acho que eu morro. De novo? Será que o Jacob morreu? Acho que não, foi uma despedida muito... Bosta. Jacob, Jacob, você está lá? Você pode me ouvir? Não. Isso é ruim. Tem que ter uma forma fora. Espere, acho que eu posso... Não escuta nada, né? Não escuta nada, né? Nossa, não é possível isso, não é possível isso. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vai. Morre. Boa. Vamos lá, continuando. É... Acho que eu posso mover isso aqui, ó, louco. Tá bom. Eu acho que não, também tinha, não é realmente. Enfim. Para. Ok. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma seringa, mano. Faca de combate. Deve dar para eu, tipo, tacar. Né? É uma adaga, né? Parece. Cortar corda. Ah, essa daqui, ok. Vamos. É... Mas tá, eu tenho que ir para ali mesmo, ok. Então tá, né? Ih, rapaz, eu sei esmagado. Ih, os barris. Ah, eu devo ter que subir ali. Para ir para o elevador. Entendi. Como é que eu vou para o elevador? Olha. Deve eu cortar isso aqui. Será que ele consegue... E aí, o elevador de parou de funcionar, né? Com certeza. Ah, eu vou ter que escalar pelo gelo daí? Como assim? De aí, aqui. De aí. Nossa. Caramba. Só caramba. É relatório de operacional da Estação da Liberdade. Comunicado do Comandante Soviética. Tá, tanto faz. Ok, vamos lá. A gente tá na Rússia aqui, né? Por isso que... Então, gente, estamos aqui. Vamos voltar aqui. Ah, nosso episódio, né? Então, tem algo aqui. Nada demais, na real. A gente tem que vir para cá, né? Essa cidade perdida? Caramba. Tem umas moedinhas. Tá, é... Isso aqui é em russo, né? Ok, relatório operacional da Estação da Liberdade. Ok. Tô nível 2 em russo. Caramba, tô aprendendo russo. Muito louco. Que horrível. Nossa, mano. Que coisa horrível. Por quê? Nossa, mano. Que horrível. Ué. Sério. Não, tudo bem. Eu vou de novo, então. Nossa, eu vou... Nossa. Cai. Foi quase, né? Duas vezes, no caso. Mas tudo bem. Caramba, tem um acampamento aqui no meio das escadas. Ok. Ponto de habilidade. Ótimo. Caçadora. Indicador de tiro na cabeça. Isso aqui é bom. Ok, vamos ver aqui. Sobrevivente. Especialista em armadilha. Criei bolsas. Isso aqui é bom. Ok. Agora, armas. Vou fazer melhorando isso aqui. Dano, não necessariamente. Cadência. Vou aumentar isso aqui. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Ok. Estamos de volta aqui. Nosso ambiente congelado. Arrumbe a porta aqui, ó. Vai cair, mano. Ih, rapaz. E aí, beleza? Ah, não é possível isso. Não queria ter que fazer isso. Ok, agora... Ih, rapaz. Aqui mesmo. Não, vamos... Atira! Boa. Agora segura. Ah, boa. Não, tudo bem. Ah, tá bom. Já morreu? Pegar todo mundo aqui, né? Todos os looters. O que é isso? Se eu jogar isso aqui, será que explode? Vamos ver. O que acontece quando eu jogo combustível? Acontece nada. Ok. Tem uma caixa aqui. Vou fazer unboxing. Ah, ferramenta de criação... Ferramentas de melhoria. Ferramentas de desbloqueio novos níveis de melhoria para todas as armas. Ferramentas de desbloqueio novos níveis de melhoria para todas as armas. Ferramentas de desbloqueio novos níveis de melhoria para todas as armas. Ferramentas de desbloqueio novos níveis de melhoria para todas as armas. Nossa, isso vai muito cair. Tá balançando ali, eu tô vendo. Nossa, vocês estão vendo, né? Por favor, me digam que vocês também estão vendo. Ah, ok. Como é que eu... Ah, ok. Posso ir por aqui. Nossa, mano. Vamos calar aqui rapidinho. Só rapidinho assim. Não cai, nossa. Olha isso. Isso aqui é a cidade perdida, mas tipo... O que a gente tem que fazer? Não, pera aí. A gente tem... Ah, ok. Entendi. A gente tem que amarrar aqui o dali ali. Ele já vem aqui e amarra. E... O carro não vai vir? Ué, calma aí. Ué. Como é que eu... Como é que eu... Eu tenho que fazer ele... Deixa eu ver. Isso aqui vai cair? Isso aqui não vai cair. Por quê? Bota ali. Ah, será que eu tenho que derrubar isso aqui? Ô, se sim, hein? Nossa. Deixa eu cortar a corda daí. Vamos tentar. Genial. Tá quase. Agora eu que vou cair é... Não. Como que eu não... Tá, né? As flores ali. Tá. Agora... Do outro lado, né? Caramba, ok. São uns bosta mesmo, né? Deixe-me aqui, ó. Deixe-me aqui, ó. Deixe-me aqui, ó. Deixe-me mete um porradão nele. Vem. Vem, vem. Vem pro pau, Otaku fedido. Ele vem aqui. Não quero mais, vai. Que isso? Naruto tá aqui, gente. Naruto, sou seu fã. Matei. O que é isso, gente? Gente, vamos. Vamos. Mano, eu vou ter que me curar mais. Não vai dar. Não conseguiu me curar agora. Coleta recursos, vai. Vem. E agora? Vai vir mais, gente? Naruto, já saiu? Por favor. Por favor, né, gente? E agora? Dá pra traduzir isso aqui? Moedas escondidas. Boa. Olha esse gelo, mano. Esse gelo já tem polígono, mais polígono do que o mapa do Minecraft inteiro. Uma relíquia? Um cabo de espada de ouro. Espada de ouro é ruim, pô. Tá falando agora do Minecraft, então? Agora vamos ler isso aqui. O sorriso só aumenta. O que é isso, gente? Mano, não faz sentido. Nossa, por que que não tem nenhuma marcação disso? Famoso chão fake. Já não basta a pegadinha fake, agora os caras também estão fazendo chão fake. Não tô nem aí. Vou mirar em todos os cantos do chão. Eu, hein? Acho que isso aqui cai, hein? Sabia. Famosa mochila de suprimentos. E agora? Como é que eu... Como é que eu... Eu... Fio. Eu, hein? Sério isso? Sério isso? Não creio. Vem, vem pro pau o ataque fedido. Ah tá, vem, vem. Não, vem mais. Vem mais. Ué, o que que aconteceu com o... Ué? Ué. Como que não foi? Me fala isso. Just tell me, you know. Morri. Ok. Não, tudo bem. Não, tipo, tudo bem. Só não sei porque que não deu ali nas primeiras duas vezes que eu tentei derrubar o nosso amiguinho de escudo. Não vou ter que fazer isso, né? Vou ter que subir tudo de novo, ok. Nossa. Cabeça ainda. Morre. Né, amigo? E agora? Uma pena mesmo. Ah, tá bom. Não, vamos vir aqui, né? Rapidinho. Talvez eu tenha exagerado um pouco nas balas, talvez. Me orgulho? Não, isso aqui tudo bem. Uma gazua. Ah, dá pra eu... Não vou atirar aqui? Vocês sabem o que dá pra eu fazer, né? Isso aí. Dá pra eu fazer isso aqui, ó. Aí que é maneiro, né? Pô, aí é maneiro. Ok, então a gente pode vir pra cá? Na real, acho que é pra ali mesmo que eu tenho que ir, tudo bem. Então, gente. Só que eu acho que o vídeo vai vir por aqui, ok? Então, se vocês gostaram, deixem um like aí. Se inscrevam no canal. Isso aí, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E a gente continua essa série, ok? Isso aí. Falou. Tô gravando offline mesmo, porque... Tchau. Tchau. Tchau.